Está no ar mais um Giro Geral, WebTV, feita pra você! Olá, pra você estar ligado na Giro Geral, WebTV, hoje estamos no Teatro Cesar Cava. Hoje aqui acontece a entrega do prêmio Top of Mind, que premia 40 categorias diferentes e hoje vamos fazer a cobertura pra você da revista Destaque. Lá dentro a nossa repórter Elayne Delbianco vai passar maiores informações. Elayne, é com você! Olá Carlos, é isso aí. Aqui dentro do teatro a movimentação está bacana, está bonita, o pessoal está na espera pra ver a entrega do prêmio Top of Mind. Esse prêmio é a nona categoria que está sendo realizada. Foi feita uma pesquisa com professores e alunos da ONU Oeste, onde eles participaram de várias visitas em casas e residências de todo o presidente prudente. Onde foi perguntado qual a marca que te vem à cabeça relacionada à revista impressa e todos responderam revista Destaque. É, é isso aí. A Destaque despontou nas pesquisas feitas pelos professores e alunos. Logo mais, todos poderão ver como será feita a entrega dessa premiação. Então pessoal, aqui no Teatro César Cava, ao meu lado está Carlos Alberto Soares, diretor e proprietário da revista Destaque, que está aqui pra receber o prêmio Top of Mind na noite de hoje. Carlos, qual a sua expectativa pra receber esse prêmio? Helene, boa noite. Eu me sinto lisonjeado. Eu acredito que um mercado altamente competitivo, como hoje, em todos os segmentos, é onde se fala em diferenciais. Quais diferenciais? Então hoje, empresas e produtos são diferenciais. E eu acredito que faltava pra nós, com todos nós diferenciais, é o prêmio Top of Mind. Então, fico, estou muito contente. Primeiro, agradeço a Deus, a minha família, tá? A meus parceiros, funcionários e colaboradores. É isso aí, gente. Então, vamos entrar, acompanhar a entrega do prêmio e depois a gente mostra tudo pra vocês. Boa noite a todos. É com muito orgulho que abrimos a nona edição do Top of Mind FACOP. Nesses nove anos, muitas coisas se passaram. Novas pessoas integraram este evento, novas marcas, novos ares. E, claro, muitos permaneceram. São fatos que acontecem naturalmente e com o tempo. E, afinal, que tempo é esse? Como funciona o tempo? Quando paramos para pensar que estamos concluindo nove anos de evento, paramos também para refletir sobre o tempo e o que ele significa em nossas vidas. Vamos fazer, então, uma breve análise sobre o tempo. Claro, em seus múltiplos de nove. Nove segundos é menos que o mínimo necessário para um comercial publicitário em vídeo. Mas é mais do que o YouTube oferece para passar uma publicidade adiante. Nove minutos é o tempo que o despertador do iPhone te dá a mais para uma soneca. E, segundo uma pesquisa americana, com nove minutos de ginástica três vezes por semana, você pode sair do sedentarismo. Até nove horas de trabalho por dia e você completa uma jornada de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira. Sem contar que é a quantidade ideal de sono por noite que uma pessoa precisa para ter descansado plenamente. Nove dias. É o que prega a Igreja Católica que é necessário para alcançar uma graça ao santo do qual você é devoto por meio de uma novena. Nove semanas. Segundo uma pesquisa recente, é o ideal para, enfim, se mudar o hábito. E em nove meses, um bebê se forma no veículo de sua mãe e a vida se concretiza. E, claro, nove anos. O tempo suficiente para que o costume se torne uma tradição. E o que é uma tradição? Segundo o dicionário, é a transmissão de doutrinas, de lendas, de costumes, durante um longo espaço de tempo. A tradição é o laço do passado com o presente. É o que o Top of Mind se tornou para as marcas prudentinas, ao longo dos seus nove anos. Tradição. E como pregam as tradições, é algo que cria raízes, que fica. E assim pretendemos ficar. Por muitos múltiplos de nove, ao longo de muitos anos. E o que nós pedimos a vocês, empresários que trabalham nas suas marcas, que invistam os segundos preciosos em vídeos publicitários, para se fazerem lembrados. Que os minutos sejam o período que as pessoas navegam nos seus sites, para entenderem um pouco mais sobre vocês. Que tenham equipes que passem horas pensando em soluções criativas para problemas que aparecem cotidianamente. Que por semanas vocês estejam fixados entre os melhores em suas áreas, na comparação com seus concorrentes. E que os meses façam com que os resultados sejam cada vez mais fixos e concretos para as suas marcas. E que nós possamos nos encontrar aqui, neste palco, por anos, e premiar os resultados que vocês conseguiram, com tanto trabalho, fazer-se tornar tradição. Uma ótima noite a todos e boa previação. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, professora Azarissa, professora Carol. Da pesquisa, a professora Gabriela Ribeiro, o pesquisador Marrafal. E damos boas-vindas a todos. O Top of Mind é uma pesquisa que prevê, que tenta ver quais as marcas estão mais no topo da mente Literalmente falando E para isso, os nossos alunos e professores integrantes foram até as casas dos produtinhos E perguntaram qual marca vem à sua mente em cada uma das categorias Cada um respondente tinha apenas três segundos para se lembrar E esses três segundos são fundamentais Porque se a gente tiver que pensar demais, ela não está tão na nossa mente, não é verdade? Então foi rigorosamente seguido essa metodologia Além de várias outras alterações que a gente teve esse ano Será talvez que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força Pra essa moça me fazer feliz Meu destino não quis Me ver como raiz De uma flor de lis E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Rescetou o montão Do mar que brotou Maria Vem barcarina nação E o meu jardim da vida Na categoria Revista Prudentina E a revista Prudentina O cérebro normal da Copa 2017 Na categoria Revista Prudentina Vai para a revista Destaque Parabéns Parabéns da revista Destaque O casal de revista da revista Destaque Sabe ao povo para receber o prêmio em nome de todos os colaboradores Vem barcarina Sabe ao papel Recebe o certificado de autorizados Vou chamar as portas industriais Nas vagas Vem barcarina Para a carreira A revista Destaque Parabéns A revista Destaque A revista Destaque Bom pessoal Estamos aqui agora com o Carlos Diretor e proprietário da revista Destaque Com o prêmio nas mãos Top of Mind E vamos perguntar para ele Saber qual a sensação O que ele está sentindo De ter recebido esse prêmio Carlos Agora A revista vai fazer 28 anos Agora em outubro Né Tipo assim A credibilidade dela Mostra O porquê desses 28 anos No mercado E qual a sua sensação De estar recebendo esse prêmio Sabendo que ele Foi a marca A revista Destaque A marca mais lembrada Na boca De todos os prudentinos Helene É com muita Imensa alegria Vamos dizer assim Tá São 28 anos De uma caminhada Né Acreditando primeiro em Deus Acreditando na Tendo a força Da minha família Tá Dos nossos parceiros Leitores de bancas Assinantes Colaboradores Equipe de trabalho E também Aos nossos amigos Como vocês Tá Então a gente está Muito feliz Tá Sabendo o que A missão Se torna Pra nós Um compromisso Cada vez maior De melhorar A revista Não só Em termos de qualidade De gráfica Como também De qualidade Editorial Nós queremos E vamos Cada vez Melhorar Cada vez mais A nossa revista E o que a Cecília Lembrou agora há pouco Importante Bacana Que nós conquistamos Posso afirmar É a primeira vez Sim Tenho certeza De uma caminhada De muitas conquistas Com a graça de Deus E O importante Ela lembrou bem O importante O seguinte Que ela lembrou Frisou Que é a revista Caminhando para 28 anos de outubro E conquistamos No ano De centenário Da nossa cidade São 100 anos É redondo Né Então o importante O seguinte O que é gostoso Mais gratificante ainda Nós conquistamos No ano Do centenário De Presidente Prudente Ou seja 100 anos Né É isso que eu ia te falar Complementando 100 anos de Prudente Ganhar o top Of mais É presente duplo Né Carlos É assim A revista Destaque Ela não fica só Em Presidente Prudente Ela abrange Cidades vizinhas É Como você pode me dizer Assim A expectativa É o que você É Vamos O que eu posso Como eu vou te explicar É A expectativa Das cidades vizinhas É a mesma Daqui de dentro de Prudente A aceitação É a mesma Da cidade de Prudente Porque aqui vocês foram considerados A melhor marca E a região Também recebe vocês assim? A Cecília sabe Acompanha o trabalho É Eu tenho Eu tenho Particularmente Feito um trabalho Regional Né De visitar As maiores marcas Da região Então hoje Não é só Prudente Tudo bem A base é Prudente Só que nós temos Uma circulação Num raio De quase 200 quilômetros Então hoje A revista está Vou citar exemplos Cidades maiores Assim do Pó de Prudente Então hoje Você vai em Assis Você encontra a revista E cidades próximas também Você vai hoje em Tupã Inclusive a cidade natal da Cecília Né Você vai em Tupã Você também Encontra a revista E cidades próximas também Você vai a Dracena Você vai a Epitácio Você vai aqui Para o Pontal do Paranapanema Então é um trabalho Que a revista faz Helena Não é de hoje É um trabalho Que a gente falou Frisou É um trabalho regional Desde o início Há 28 anos E também frisando Nós temos assinantes Em outros estados Também Tudo bem? Então Carlos O objetivo da revista Qual o objetivo dela Além de trazer informação Entretenimento As notícias da cidade Ela tem um objetivo a mais Que ela abre as portas Para muitas meninas Que querem ser modelos também Qual o objetivo todo Dessa revista? A questão de modelos Que você fala O concurso falando isso Assim O Seja a Capa Dá Destaque Inclusive Esse título Seja a Capa Dá Destaque Foi ideia da Cecília Não foi minha Eu tenho que falar O que é Então o título Seja a Capa Dá Destaque Foi ideia da Cecília E esse ano O concurso Está comprometido A revista vai fazer 28 Então você põe de 92 Até hoje Ela é boa na matemática Quantos anos? 26 25 Então o concurso De passarela Nós fazemos Há 25 anos Mas Vamos voltar O que você perguntou O concurso Faz parte do perfil E continua Onde nós revelamos Inúmeros talentos Para a televisão Para a passarela Do mundo O pessoal sabe disso Nem vou citar nome aqui Em termos televisivos E mundo da passarela Agora Como você falou em objetivo Vamos voltar A remeter Ao que você falou Objetivo é um Missão é outra Qual o objetivo? O objetivo É trazer A informação E o lazer O melhor Do lazer De informação Ao nosso leitor Regional E por que não dizer Alguns assinantes De outras regiões Do país Agora quando se fala Em termos de Missão A missão É algo maior É uma questão Que as empresas Inconscientes Tem de pensar Na missão Da empresa E qual é toda a missão Da empresa Responsável É a visão Da trindade O que é a visão Da trindade? Nós temos de pensar Não só Na prosperidade Econômica Tudo bem É necessário Para as empresas Sobreviverem Mas além da prosperidade Econômica Nós temos de pensar Na preservação Do meio ambiente A questão da ecologia Nós temos uma pauta Inclusive Toda edição Da ecologia Isso já faz vários anos E também na questão Da justiça Social Isso forma Um tripé É uma pirâmide Por isso que fala Visão da trindade É uma pirâmide Onde a nossa missão Que fala Visão da trindade Porque trindade São três pilares Então vamos pensar Na justiça social A preservação Do meio ambiente E a prosperidade econômica Que é a base De toda empresa Ok? Isso Vamos falar um pouquinho Com a Cecília Ela que então Deu a ideia Seja a capa Da destaque Isso mostra Que por trás De um grande homem Existe uma grande mulher Ao lado Isso Vamos ao lado É Caminhar ao lado Né Cecília Cecília Qual a sensação De você ver A revista O seu marido Tendo premiado Por um top of mind Saber que está na boca De todo mundo A marca mais Lembrada Dos prudentinos É a sua A revista de vocês A revista prudentina É a destaque Boa noite É uma grande alegria É uma imensa satisfação Estar aqui hoje Recebendo esse prêmio Porque é um reconhecimento A um trabalho Que foi feito E está sendo feito Em Presidente Prudente Há 28 anos E esse trabalho Ele traz algo Muito maior Por trás De uma edição Ele traz Um amor Um carinho Uma vontade De que Presidente Prudente Seja vista Como uma cidade Bonita Como uma cidade Que tem capacidade De desenvolver-se Com pessoas Com cultura Com beleza Com eventos É uma cidade Recheada De coisas boas Então A destaque Ela nasceu Com esse intuito De que Tudo que é destaque Vai estar sempre Presente ali Então Quem está Ou já esteve E sempre estará Nas nossas páginas Em cada uma delas Tenha certeza De que marcou Um pedaço Dessa história De 100 anos Dentro desses 28 Que nós estamos Aqui dentro Então Para nós Que começamos Numa noite De insônia Acordamos E pensamos O que faremos E faremos E nasceu De um papel Sufite De um rapaz Chamado Jorge Que desenhou Um esboço Um boneco E dali Nasceu E eu já fiz Fotolito Eu já Fiz impressão Eu já Digitei Laudas Então Foi um trabalho Que nasceu Junto com os nossos Filhos E esse amor Pela revista Pelo trabalho Em família Fez com que nós Construíssemos A nossa família Também Porque eles cresceram Sentado ao lado Vendo As nossas Dificuldades E As nossas conquistas Hoje eles não podem Estar aqui Porque eles estão A trabalho Fora E o outro Está em aula Mas eles estão Muito felizes Porque eles estiveram O Rafael E o João Lucas São parte Dessa conquista Que Deus nos premiou E hoje A nossa família Aumentou Temos A nossas Nora A Thais E a Mariana Que para nós São duas filhas Maravilhosas E que complementam Essa história Da Destaque Uma história De família Uma história De amor Uma história De respeito A Presidente Prudente Uma cidade Que a gente ama Demais E luta Para que ela Seja cada vez Mais destaque No contexto Nacional Então gente Depois de tudo Que a Cecília Falou Eu acho que Eu não tenho Palavras Vocês podem ver Que a Revista Destaque É uma revista De família Uma revista De respeito Onde há amor E onde há amor Dá certo Onde há amor Tudo funciona E é isso A Revista Destaque É isso que a Cecília Falou É família É amor É credibilidade Então nada mais justo Que vocês estarem Recebendo esse prêmio Hoje Fico feliz Por estar aqui Nesse momento Importante Para vocês Fico muito feliz E você quer falar Mais ou menos Quero Eu quero agradecer A Deus Por ele ter reservado Este ano Para a gente Receber este prêmio Porque para Deus Ele sabia Que este era Um momento De destaque É o ano Dos 100 anos Da nossa cidade E é o ano Da destaque Então Somente Deus Para preparar Um dia Tão especial Para a gente Pode ter certeza Cecília Que este é o primeiro De muitos e muitos Prêmios Que virão Pela frente A Revista Destaque Ela está inovada Ela é moderna Ela traz tudo O que a família Prudentina Quer assistir Quer ver Nas páginas Da revista E o Carlos Dia a dia Você vai no escritório Ele vai receber vocês Ele vai falar Sobre a revista Para vocês Compareçam Vamos lá tomar um cafezinho Né Carlos Fazendo na hora Um cafezinho fresco Fresquinho Vamos fazer um café E agora gente É comemorar o prêmio Porque hoje é noite Da destaque Obrigada A todos vocês Obrigada a vocês Obrigado Carlos Parabéns Mais uma vez Deus abençoe a todos nós Dia 20 tem mais O lançamento Quero ver vocês lá Viu Da nova edição Nova mesmo É uma nova destaque Isso aí pessoal Dia 20 de junho Lançamento Da revista destaque Logo logo Vai ser falado o local E tem foto sua Né Elaine Tem foto Tem foto É Tem foto da Elaine Sim Gente eu também Espaço parte Então desse prêmio Tá na história Tá na história É isso aí Tá na história Isso Fiquem atentos Que nós vamos estar Divulgando O dia do lançamento Da nova edição Da revista destaque Dia 20 É isso aí pessoal Direto aqui do Cesar Cava Com Carlos Alberto Cecília Da revista destaque Top of Mind Giro geral Bom pessoal É isso Direto do Cesar Cava Giro geral Nos melhores eventos De Prudente Música 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 Música